Como é para você administrar uma situação dessa aqui em crentas hoje no Criciúma, perdendo tantos atletas? Isso te tira o sono? Realmente eu fiquei uma vez sem dormir, fiquei bastante preocupado porque quando você ganha uma partida como foi em casa do São José e vem para um jogo tão difícil que vai ser para você tipo cravar uma possível pontuação boa na tabela e ficar mais tranquilo, você perde os jogadores. Mas como eu falei, esses que vão entrar tão preparados, espero que eles correspondam da melhor maneira possível. Cavalo, uma vitória fora de casa é considerada essencial para as projeções da equipe na competição? Hoje é muito importante, hoje essa vitória contra o Tom Benzema deixa mais forte e mais tranquilo em termos de tabela, então uma vitória fora de casa por ser a primeira do brasileiro nos daria muita tranquilidade em termos de pontuação na tabela, então esperamos que isso aconteça.